O relatório divulgado há poucos dias pela Organização Mundial da Saúde alerta para um problema cada vez mais frequente entre os adolescentes, a depressão. Segundo o estudo, os primeiros sintomas começam a aparecer por volta dos 14 anos. E se fossem tratados logo, evitariam o sofrimento na fase adulta. Por que será que isso acontece? A Ebiatra, Suzana Graciela Bruno Estefenon, nome enorme, grande mesmo, nos ajuda agora a entender um pouco melhor esse mundo dos adolescentes. Boa noite, que bom te ter aqui. Prazer, é todo meu. Bom, por que que isso acontece? Vamos já fazer essa pergunta. Quer dizer, por que que tem acontecido tanto isso? A depressão tem tomado conta, principalmente de meninos e meninas tão jovens. Pois é, um prazer estar contigo aqui, apesar que o assunto é sério e preocupante, nós médicos adolescentes estamos empolgados com esse relatório, né? Porque veio dar um puxão de orelha à sociedade, ao mundo, para a saúde dos adolescentes. Que como neste caso, muitas pessoas se surpreendem que a depressão realmente é a doença mais frequente entre os adolescentes, e o que mais descapacita eles, faz eles faltarem as obrigações, ela e umas outras doenças também podem ser evitadas e diagnosticadas, evitadas complicações durante a adolescência. Então, especificamente a depressão, que eu vi que teve um impacto muito grande nos pacientes, nos pais, nos professores, não podia ser diferente porque uma complicação tão séria como o suicídio da depressão, né? E que é a terceira causa de mortalidade dos adolescentes, não é pra deixar pra segundo plano nem subestimar. Então, realmente, nessa época, tem aumentado muito os índices de depressão na adolescência. E tem, a gente tem, assim, alguns sintomas para poder perceber isso? Tem, tem. Justamente no consultório, os pais, nas escolas, um dos sintomas, assim, mais característicos é a perda de interesse, no que até o momento era importantíssimo para eles, o desânimo, a tristeza mesmo. Ele, não podemos confundir com as tristezas da idade, não podemos esquecer que o adolescente é aquele indivíduo que passa pela etapa mais crítica da vida. Porque, pensa bem, a nível biológico, ele está transformando um corpo que está sendo atropelado para essas mudanças, né? Que é a puberdade, o tubilhão hormonal, as mudanças. No psicológico, ele está se encontrando, buscando uma identidade individual, né? E até agora se somou a identidade virtual, digital. Pois é. E que é... As decepções também aumentaram, né? Porque não são só físicas agora. Muitas vezes as pessoas acabam se decepcionando pela rede social, né? Pois é. E também a rede social que tem aspectos maravilhosos, que aproximou muitas pessoas, e no caso do adolescente, aumentou as redes de amizade, mas também deixou eles mais vulneráveis para bullying, as ameaças, os abusos sexuais, as violências, o cyberbullying, tão comentado por todos, enfim. Então, ele está mais exposto às agressões, por um lado. Por outro lado, o fato dele ter que manter uma imagem, uma autoimagem, uma autoestima, que tem que ser aprovada não por um grupo de iguais dos colegas da escola. Ele vai ter que ser aprovada a sua imagem para cento de pessoas conhecidas, não conhecidas, amigos, toda a escola, todo o bairro. A autoestima é uma coisa muito importante, não é? Então, sabemos que as pesquisas mostram, nos últimos anos, que a pouca autoestima, o desconforto com o próprio corpo, que, como dizíamos, ele precisa ser aprovado por esse grande grupo de pessoas, porque há um narcisismo digital, levanta, tem que tirar uma foto, posta-la e esperar o resultado disso. As pesquisas não mostram que esse feedback, quando não é tão positivo, provoca uma autoestima muito afetada e isso leva à depressão também. Agora, as famílias que estamos assistindo, quer dizer, os pais, eles devem estar pensando, mas o que a gente pode fazer para evitar isso? Quer dizer, a gente tem que estar sempre junto, a gente tem que saber a história com quem está falando. O que a gente tem que fazer? Pois é, nós há 30 anos que estamos trabalhando com essa etapa da vida, pediatras começamos a falar o que era mais crítico nessa idade. Então, desde essa etapa, a gente vem falando em vínculos, vem falando que a família funciona, dedicação, e hoje parece clichê e voltamos, né, a Organização Mundial da Saúde chama esse alerta, mas ele está passando justamente por esses fatores que nós chamamos de fatores de protetores. Mas eu digo assim, é estar presente sempre? Claro. O que é essa dedicação que tu fala? É isso aí que eu queria chamar a atenção. Tempo nós não temos muito, mas podemos dar qualidade de tempo, podemos dar atenção, podemos acompanhar esse vínculo com a tecnologia, podemos acompanhar suas atividades e demais. Eu acho que a prevenção da depressão está antes da adolescência, né? Ou seja, nesses vínculos que a gente consegue fazer na infância e demais. Nós estamos diagnosticando aos 14, 15 anos, começam a aparecer os sintomas. Claro que é uma somatória, a depressão, tem os fatores químicos, os genéticos, tem fatores ambientais, como estamos falando, e sempre há alguns detonantes, como estamos também falando, de repente de um estresse, um trauma que detona isso. Mas o importante é estar acompanhando para poder buscar ajuda. Se nós vemos que uma adolescente está muito triste, está batido, não tem vontade de fazer as atividades que lhe davam prazer, ele tem distúrbio do sono, distúrbio da alimentação, são chamadas de atenção que nós temos que nos alertar. Então, tanto os professores como os pais, dêem muito alerta a esses sinais que, graças a Deus, eles nos dão os sinais. O tratamento hoje em dia, quer dizer, a gente sempre ouviu falar que tratamento é com remédios, é claro, tem as rodas, os círculos que se reúnem, muita gente, mas hoje em dia, qual seria o tratamento mais eficaz? Existem psicofármacos muito avançados, antidepressivos, com muito poucos efeitos colaterais, os mais fortes, os mais fracos. Existe a psicoterapia, eu não sou da saúde mental, mas existem profissionais muito preparados hoje pra isso, porque nós já sabemos que é a primeira doença que acomete os adolescentes, né? E eles podem morrer disso, apesar que há muitas formas leves e moderadas, né? Essa é a complicação mais grave, mas a psicoterapia, os psicofármacos antidepressivos, combinados ou não, e sobretudo, alternativas saudáveis pra esse adolescente, né? Outros caminhos, né? Atividade física, vínculo com os amigos, com a família, é um pacote que nós estamos defendendo a tempo, todos os pediatras e os médicos adolescentes, e que agora a Organização Mundial da Saúde deu um grito, e nós estamos muito contentes com isso. E as famílias têm que ouvir esse grito, e tem que fazer o que tu disseste, tá? De olho, tá ali, prestando atenção. Muito obrigada pela tua presença aqui, TV Com Tudo Mais.